Salve, passando pra avisar que agora eu tô em parceria com a Loja E com o lançamento de roupas disponível pra vocês Na compra de um moletom você ganha uma camisa de graça Basta usar o cupom Aniloja e pronto Vai perder essa? Link na descrição Carrega o arco-íris, olha De novo Ao me deusar Menina Ouvi que eu nojo Fala em nojo, quem vai? Pó sanguí do papai Alguém vem limpar essa mesa, mas tô fedendo demais Nos montinhos de seu olho e não sente a nada Eu não sei o que, esse paraíso que cê fala Como essa crença, as baladas O dinheiro que ela exala Eu sempre tento ver essa mesa Mas eu nunca escutei nada Qual é a casa que eu lego e cê tá? Se não devora, a mulher não vai me ganhar Calma, calma, calma contigo Cê não precisa se estressar Pois é, se o a casa quiser Ele ia poder me machucar Daqui o taro capotado Eu sempre o tem, então tá errado É minha bela visão, consertar seu perdão Eu não quero seu sonho Seu perdão, pelo meu comentário Finalmente, finalmente, finalmente começou Nunca sei, nunca sei, nunca sei, nunca sei o infinito Tô, tô, tô Tô te achando pra o que eu falo É que eu tô, tô, tô Que você é mal educado Tô, minha bela Você é tão perfeita Não perfeita Só fias a mim O que só se torna Tô, a parte do doma É que o clima é esprevo Não deixa que eu te aqueça Não precisa chorar Minha dama Me vai te libertar Lutama Disse que eu mato esse irmão Mas como assim? Eu não me lembro, mas não disse que eu não fiz Calma, 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 não, não Tô me lembrando Com a boca, mão de vício lembrar o que eu fui ao ano De sacanagem, ficando me envenenar E seus velhos, porque não tenta só cortar Peraí Isso é sério, vou boletar Cê não corta, porque não faz força Não vou tratar Ah, ah, ah A sua racheira morreu Ah, ah, ah Pera que não disse adeus Mas a sensação é essa A casa ou não Tô ouvindo sua casa Melo, melo Amigo, já não tá mais entre nós Passamos por tanta coisa juntos Mas tudo é acabar Juro que não vou esquecer de você, meu amigo Eu tô tão triste Eu chico sua dor Meus amigos, me dá só um minado Pronto, passei Eu já falei tanta mulher É, 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 é E mesmo assim E mesmo assim Posso dizer Posso dizer Todas as eras Eu nunca conheci Uma garota tão cruel quanto você Seu rosto me traz sua nostalgia 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 Deu teu tempo para brigar com vocês Defender Por que você fez? Vem no corpo que eu devorei O que ela fez Você iludiava tanto Que deu sua vida pra tirar a minha De nós dois que é o verdadeiro monstro Eu vou morrer E mesmo assim nem sinto medo da morte Mas acho que comece a amar você Tá de sacanagem, não fode Ô minha bela, você é tão perfeita Tão perfeita Sofri essa amigna, o que tal se tornar? Uma parte do doma É que o clima é de frio Não deixa que eu te aqueço Não precisa chorar, minha dona Quem vai te libertar, o doma?